É como eu digo aqui no livro, muitas vezes quando o mundo hétero tá vindo com a farinha, as gays já estão com o bolo, ou melhor, com o cupcake e pronto. Não é à toa que muita gíria, gif, cabelo, expressão, piada, estilo e quase tudo que se relaciona com algum tipo de quebra de padrão acontece primeiramente no mundo LGBT. Assim também aconteceram vários memes e virais da internet. Marilac, Vanessão, Sangalo, Suzana Vieira, Narcisa, Gretchen, muito antes do estrelato internacional com Katy Perry. Sabe, essas coisas que viralizam entre a gente e depois daqui a um ano o teu primo hétero tá compartilhando como se fosse alguma novidade. De viralizar coisa na internet, o brasileiro entende, né? Então eu tava me perguntando esses dias, qual seria a reação de alguns gays e gringos se a gente mostrasse memes brasileiros que viralizaram principalmente antes entre nós? Bora ver. Olá amigos de Brasil, eu sou Kike Galdeano de México. Olá pessoal, nós somos os namorados. Olá, eu sou o Sebastião. Eu sou o Stefano. Eu sou de Londres e eu sou de França. Meu nome é Davy Weidi e eu estou a assistir alguns memes brasileiros para Po Nahada. Eu não posso pronunciar o canal. Poinha e Boata. Panahada. O que eu disse isso, certo, eu não sei. Poinha e Boata. Alguma coisa sobre um todo, um círculo, não sei, encaixar algo bom. Vou a reaccionar a memes. Brasilian memes. Que me está pondendo aqui o Sr. Pedro e aí vai, já? Traga lá. Espero que os encontro tão engraçados como vocês fazem. Então, eu estou about to push play, e eu vejo o que parece que é uma mulher muito nascida dentro de um círculo, então... Alô, 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 você sabe quem sou eu? Eu não sei quem você é, mas seus círculos são enormes. Oi, chichis. Você está muito chichona. Oh, meu Deus. Você pode ver suas círculos. São essas suas areolas? Você pode mostrar isso? Isso é realmente o que é? Eu não posso ler os sub-titulos porque só estou vendo são círculos. Ela tem círculos maiores do que eu. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Sua? Sua? Sua nome é o que? Inez Brasil. Inez Brasil? Estou orando por você. Inez Brasil. O que? O que? O que? O que? Oh, ok. Então, agora ela está na cama. Com dois gay homens. E, novamente, ela está naked. Ela está vendo? Oh, meu Deus. Eu acho que você pode ver tudo. Ela é icônica. Ela é icônica. Como eu não sabia disso? Ela parece... Lil Kim. Ela é icônica. Ela é icônica. Ela é icônica. Os pessoales são assim... Os pessoales são muito... E a México eles são muito maricones. O que é isso? Oh, machuete Literally, a budget for this video must have been $30 Like, literally Um vídeo chamada? What the fuck? Wow! Oh He is taking a shirt off I don't know who you are, but I want to Is he gay? No Oh my god Oh my goodness Oh my god, who are you? I remember it Because I filmed it I'm the one who leaked it It's beautiful Wow That's his penis And he knows it So it's true, it's true what they say about Brazil Los brasileños tienen That's dotado Dotado So No, well, very good We need it in America, we need it in my butt No It is in my face, and I don't hate it Okay, he's measuring it He's measuring it 22 cm Okay, it's not really 22 cm I just want the record to reflect that the 22 was already folded over the top So it's actually like 21 Which, I'm not gonna say no That's a shame that he's not gay Madre santa de mi vida Voy a ir a Brasil Good morning people Good morning boy Wake up girl Hello 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 Que es esto? This is a drag queen This is a woman? She thinks she looks like Madonna Yeah Who is that? Is Shusha? No No, right? Even the puppet is scared Is she a periqo? Uh, saying good morning It's the Madonna of the Vogue video Uh, if you've taken a lot of drugs You may think that she looks like Madonna Because it's a bad person or two To 130 million of Brazilians who love me What does one two bad people For 130 million Brazilians that love me? Some I love nobody is more powerful than me or God Queen I don't have any patience for someone who's sorry She just took the microphone That's how you do a bitch She just took the microphone That's how you do a bitch Que grosera! How rude! My name is Gretchen Nobody knows me Is she singing English? My name is Gretchen My name is Gretchen Beautiful dress Gretchen And had a lot of plastic surgery She had a lot of plastic surgery She's really, really old, right? It's like Cher It's like... Yeah, she's the president of Cher She's ageless And bless her I'm sure she's sexy to someone It's not me, but it's... I love the outfit It's really shiny Oh my God, I'm looking at my future If I ever start doing this shit, please like... Please call me and be like Dave Oh, you're French She's very romantic when she speaks like that I love Taman Show up To the united states It sounds beautiful If you wanna be... My discord diva A Dish Costoso Mm'í... Gostosa Não, é muito bizarro, é muito bizarro, não? E ela parece como um cachorro, um pouco, não? Então ela apenas pressa o seu cabelo através do... Ela é a quinta do cabelo no Brasil. Ela diz que ela é um cachorro. Todos os nomes no Brasil estão com o seu rosto. Não, certo? Ou seja, é como... Em México, uau! Em México, temos alguém assim que é como Carmen Campuzano. E olha só que legal, nada mais justo, né? Depois da gente apresentar tantos memes brasileiros pra eles, o Kiki decidiu mostrar pra gente uma mulher que tipo a Gretchen é um meme gay lá no México. O quê? Era como uma modelo que tuvo como muitos problemas. E agora é como uma ícone gay na comunidade. Ela é como a Gretchen. Não, chega! De verdade, gente! Tinha um vídeo, te lo vou passar, é um meme. Vai! Le perguntam, como estás? E assim, está muito mal. E diz, ebria, sola, devastada, assim. Ebria, sí, sola, devastada. E bem que ela podia ser um meme aqui também, né? Tu quando te perguntam, como vas a passar 14 de febrero? Ebria, sí, sola, devastada. Sola, devastada, muito bom! Sim, é muito bom! Sim, é muito bom! Eu sobrevivei! Então, qual era o seu favorito? Gretchen! Ah, meu favorito foi o primeiro. Ah, olha! Ah, olha! Ah, olha! O 22cm. Ah, eu esqueci de batar ele. Ah, eu esqueci de batar ele. Eu esqueci de batar ele. Ele não esquece de batar ele. Ele não esquece de batar ele. O que é o nome dele? Jonas. Pedro, eu vou te dizer, que são 7 minutos de minha vida que eu nunca vou voltar. Olá! Olá! O que é o meu nome? 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 Porque ele é um dos primeiros vloggers da vida do mundo, certo? Sim! Eu vi o meu nome há 10 anos? Um década! Um década! E, bom, eu tenho um canal lá que se chama Escandala. É como a página mais, mais grande de México, este, gay. Veja o nosso canal, Nomatic Boys. Então, eu sou Sebastião e eu sou o Estefan. Estamos viajando ao mundo. E Nomatic Boys é o nosso canal de YouTube também. Nós temos alguns vídeos e mais vídeos no futuro. Então, por favor, come. Eu nunca vou turnar a internet para o Brasil. Eu amo você, Brasil. Bye!